A CIDADE NO BRASIL 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 Aos meus amigos é só de ti que eu falo É prova fácil, verdadeira ou falsa Às vezes temos problemas E eu marropendo Pois tu me entendes E eu te entendo Problema todos temos, isso passa Passamos por tantas e já vivemos desgraças Por que eu peço, peço, imploro e rezo Hoje vivemos em harmonia Paz e sucesso Anda logo, baby É contigo que eu quero ficar Anda logo, baby É a única coisa que eu sei amar Anda logo, baby Lembrando perto de ti É o meu lugar Lugar, lugar E essa é a minha decisão Vipi O inevitável Superproducer Edson Mench Valeu pelo beat, irmão